Minha filha ganhou um gatinho e contei a Tim que ela ia dar o seu nome ao bicho. Ele adorou. Já sei, porque é preto, gordo e cafajeste. Que nada. O gato era cinzento, magrinho e carinhoso e só nos deu amor e alegria. Esse livro é dedicado à sua memória. A editora Plugme apresenta Vale Tudo Tim Maia, de Nelson Mota. Livro original da editora Objetiva. Leitura Nelson Mota.